Olá amantes do tênis começa a partir de agora aqui pela TV8 reportagem destacando primeira rodada da chave de duplas do Challenger de Madrid temporada 2024 destacando a presença dos jogadores brasileiros todos os jogos dos brasileiros neste terceiro dia de jogos quarta-feira 10 de abril de 2024 foram realizados na pista número 3 do complexo cenístico do clube de campo Villa de Madrid aqui na parte próxima Rafael Matos que vai servir para a partida com o parceiro Nicolás Barrientos da Colômbia dupla cabeça-chave número 1 que enfrenta a dupla Diego Hidalgo e Cristian Rodrigues junto à rede o Barrientos faz o ponto ganhador no roleio fazendo 15-0 nessa altura após 1h20 de partida Matos e Barrientos lideravam o jogo por 6-4 5-4 e agora 15-0 no décimo game do segundo set ganhou o Rafael Matos que faz agora o ex saque aberto mandando a menor chance para o Rodrigues 30 a 0 no lado esquerdo lá no fundo está o equatoriano Diego Hidalgo a parceria Matos e Barrientos havia feito o terceiro ex combinado contra dois de Hidalgo e Rodrigues a pancada do Matos dificultando a ação do Rodrigues junto à rede atentaquilo do roleiro deu uma madeirada acabou perdendo o controle e Matos e Barrientos chegam a somatória de 3 matchpoints como 40 iguais é jogo decisivo então ponto decisivo 40 iguais é matchpoints também então 4 matchpoints segundo serviço para Matos o brasileiro Angolão e Demasia, Rodrigues jogando para fora avança na fase de quarta de final Rafael Matos com o parceiro colombiano Nicolás Barrientos aliás jogo envolvendo duas duplas sul-americanas 100% já que Matos e Barrientos venceram a dupla formada por Rodrigues Cristian Rodrigues e Diego Hidalgo 6-4 e 6-4 foram as parciais após uma hora e 22 minutos a dupla adversária de Barrientos e Matos para as quartas final será do confronto entre Fernando Romboli e Marcelo Zorman ambos brasileiros no confronto contra Ivan Lyutarevich da Rússia e Vladislav Manafov da Ucrânia é isso mesmo que vocês ouviram há pouco pessoal Ivan Lyutarevich da Rússia jogando ao lado de um ucraniano Vladislav Manafov ou o ucraniano jogando ao lado de um russo e vice-versa aqui na parte próxima exatamente o Ivan Lyutarevich que vai servir aqui no tiebreak e ao fundo está a dupla 100% brasileira formada por Fernando Romboli e Marcelo Zorman primeiro set vencido por Romboli Zorman 7-6 com 7-1 no tiebreak em 42 minutos aqui temos 4 a 2 para a dupla brasileira no tiebreak do segundo set portanto segundo set sendo disputado nesta partida a segunda da pista número 3 em Madrid no clube de campo via de Madrid primeira rodada chave de duplas primeiro serviço para Lyutarevich 1 2 2 3 2 1 2 1 2 2 1 2 2 3 4 2 1 2 1 bem verdade que a dupla russa-ucraniana teve todas as chances para vencer o ponto mas o Romboli enfiou um lobby de bate pronto, fala sério aliás, o Romboli não o Zorman, apesar que o Romboli fez também umas defesas inacreditáveis você está conferindo tudo o que aconteceu você está conferindo no replay, que ponto 5 a 2 para Romboli Zorman serve Marcelo Zorman aqui para quem sabe chegar ao match point e até vencer a partida caso mantenha o serviço nos próximos dois pontos o Manafov tentou fazer ali uma bola sobre o corpo do Romboli e não deu certo o Romboli fechou a rede bola suba o umbigo, mas bola vencedora do Romboli de voleio 6 a 2 4 match points falhou na devolução Ivan Lutarvich bola fora e a vitória da dupla brasileira formada por Fernando Romboli e Marcelo Zorman sobre uma dupla totalmente diferente para os dias atuais e eu digo isso com relação a questão política no jogo envolvendo a dupla russo-ucraniana Lutarvich-Manafov Zorman e Romboli venceram 7-6, 7-6 após 1 hora e 30 minutos de partida Portanto Romboli e Zorman enfrentarão a dupla formada por Nicolás Barrientos da Colômbia e Rafael Matos do Brasil dupla cabeça de chave número 1 na fase de quartas de final Agora terceira e última partida envolvendo jogadores brasileiros na pista número 3 em Madrid Marcelo De Moliner e Orlando Luz aqui na parte próxima enfrentando Ariel Beard do Uruguai à direita da imagem short verde e Uki Bambri à esquerda o indiano 7 a 7 match tie break De Moliner e Luz haviam vencido o primeiro 7-6 3 em 36 minutos no segundo 7 Beard e Bambri venceram 6-4 em 48 minutos 7 a 7 match tie break melhor de 18 pontos vence a partida dupla que fizer 10 pontos com diferença mínima de 2 Beard e Bambri chegaram a liderar este match tie break por 7 a 5 e a dupla brasileira empatou o jogo De Moliner faz o smash na direção de Ariel Beard que foi levado ao erro forçado bola fora do Uruguai 8 a 7 para De Moliner e Luz para salvar a partida vai servir agora Ariel Beard do Uruguai primeira rodada da chave de duplas do torneio Open Comunidad de Madrid opa uma bola da quadra vizinha que ficou para dentro da pista do número 3 ao serviço Uruguai o Beard em 7-8 Lobdo de Moliner Bambri tentou o smash isolou o indiano jogou longe madeirou Yuki Bambri 9 a 7 De Moliner e Luz lembrando que Beard e Bambri são a dupla cabeça de chave número 2 da competição e De Moliner e Luz aqui estão a 1 ponto da vitória duplo match point 9 a 7 que devolução do Orlando Luz no pezinho do Beard que foi levado ao erro vitória da dupla brasileira Marcelo de Moliner e Orlando Luz sobre a dupla 2 Ariel Beard do Uruguai e o Kibambri da Índia 6-3 4-6 10-7 após 1 hora e 43 minutos de partida de Moliner e Luz eliminam a dupla 2 em Madrid e agora jogará na fase de quarta de final contra Marco Bortolotti da Itália e Sergio Martos Gornes da Espanha Esta foi a reportagem da TV8 trazendo aqui informações do terceiro dia de jogos do Challenger de Madrid com a primeira rodada da chave de Douglas Vocês estiveram aqui na companhia de Ed Martínez na narração Muito obrigado por assistir a TV8 Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade Tchau, tchau Tchau Tchau